Olá meninas, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Tudo na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas ao canal Rafa Lacinhos e bora de mais inspiração de Minions. Meninas, ó, trouxe pra vocês o passo a passo desse lindo laço, que é o laço Amora invertido com lonita, tá bom, gente? Tá um laço aqui bem bonitinho, laço Amora Minions, tá? Ó, fiz esse daqui amarelo com azul e fiz também, gente, esse aqui azul com amarelo, ó. Ficou bem fofinho, como vocês podem ver. Tá bem menininha que eu coloquei essa florzinha aqui com dourado. Gente, tá um luxo, né? E aí, o que vocês estão achando dessa dica que eu trouxe hoje aqui pra vocês? Já te convido a deixar o seu like, deixa o seu joinha, meninas, pra apoiar aqui o meu canal, tá bom? Pra que esse vídeo chegue até mais pessoas. Se você ainda não é inscrita, já se inscreve e vem comigo fazer esse laço que tá muito fofo e nesse tema que tá super tendência. Vem comigo! Para o lacinho de hoje, meninas, eu vou usar aqui um spike, tá bom? Eu já deixei aqui pronto, que a base spike vocês já sabem fazer, né, gente? É uma base spike. Eu usei aqui, gente, três pedacinhos com 14 centímetros, tá bom? Cada um na fitinha de número 9, tá bom? Eu já deixei aqui o meu spike pronto, mas vocês podem trabalhar com a base que vocês quiserem, tá bom? Ó, eu vou usar um spike. Vou precisar aqui, meninas, ó, de um biquinho de pato, um biquinho, já deixei encapado, biquinho grande, tá? De 7 centímetros e meio, ó, biquinho de 7 e meio. Vou usar aqui uma lonita, ó, uma lonita, esse pedacinho aqui pequeno dá pra gente usar, ó, é um tom de amarelo bem clarinho, tá bom? Aqui que na tela vai parecer um pouco mais claro, mas aqui é amarelo, tá, gente? E quando a gente vai trabalhar com lonita, às vezes precisamos de molde, tá? Eu vou usar esse molde aqui de 20 centímetros desse modelinho aqui, tá vendo? Aqui ele é meio franzidinho, um molde. Lembrando, gente, que todo esse material aqui, ó, os minions, as fitas, a lonita, tudo, tá bom? Tudo. Vocês encontram na loja Tecafitas, ó. Essa folhinha dourada, vem um saquinho assim com 20, tá bom? Ó, as fitinhas pês-ponto também, tá sendo muito usada, ó. Vocês acham lá com ela, tá bom? Até que entrega pra todo o Brasil, meninas. E vocês encontram também os moldes, ó. Lá ela vende assim, ó, conjuntinhos. Eu vou usar o maior que tem, mas tem de vários outros tamanhos, ó, pra você fazer vários tamanhos diferentes de lacinho, tá bom, meninas? Eu vou começar aqui a já montar o lacinho de lonita, tá bom? Ó, eu vi aqui o melhor jeito, eu vou virar o contrário, né, porque eu preciso tirar o molde. Eu tentei aqui ver o melhor jeito pra que eu pudesse fazer esse laço, né? Mas, ó, como a lonita é um pouco pequenininha, né, eu vou ter que fazer assim na diagonal. Essa daqui é a lonita que veio no kit dos minions, ó. E vou pegar aqui, ó, eu vou usar a caneta mesmo comum, e vou marcar aqui, ó, ó, viu? Já tá marcado aqui a minha, meu laço de lonita, ó, não vou mais precisar do molde, já posso guardar. E eu vou recortar, tá, meninas? Com todo cuidado, seguindo aqui a marcação. Vai sobrar um pouco aqui de lonita, dá pra gente trabalhar depois, tá? Ó, meninas, vai ficar desse jeito aqui, tá? Eu gosto de vir com isqueiro, dá uma passada aqui, ó, pra selar aqui os pelinhos da lonita de baixo, né, pra que fique tudo bem certinho, ó. Prontinho, ó, meninas. Vou virar aqui no meio certinho, ó, vou passar colinha quente de um lado, ó, colo aqui. E o outro lado eu vou fechar, tá bom? Cola a outra metade. Já tenho aqui, meninas, ó, essa é a parte de trás, que não vai aparecer, já temos aqui o lacinho de lonita, ó. Com o lacinho pronto, vamos reservar. E vamos passar agora, gente, pro laço amora invertido, tá bom? Ó, eu vou usar aqui quatro pedaços, porque, gente, eu tô usando aqui, ó, fita dupla, tá bom? Tô usando um lado gorgorão e um lado pês-ponto, ó. Já selei elas juntinhas, tá? Ó, quatro pedaços, fitinha aqui, ó, de número nove. Medindo aqui, trinta e dois centímetros, tá bom? Ó, quatro pedaços com trinta e dois, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar ela no meio, vou prender com o alfinete aqui no meio. Vou virar assim, pra mim, alfinete de cabecinha para baixo. Vou juntar essas pontas. E aqui, meninas, essa junção de fita tem que dar no total seis centímetros, ó. Deu certinho aqui a minha missão, ó, minha medida, ó. Veio aqui no meio, pega outro alfinete e prende aqui no meio certinho dessa junção, tá? Ó, vai ficar assim. Vou pegar, vou trazer essa do alfinete vermelho, vou passar assim por baixo aqui, ó, do outro. E vão se encontrar, ó, alfinete com alfinete, tá vendo, ó? Esse aqui, que tem essa fita no meio, é o lado invertido, né, que é o que a gente vai usar. Mas eu gosto de alinhavar, meninas, pelo lado comum, tá bom? Ó. Vou pegar aqui, vou usar um alfinete pra prender todo. Ó, já tenho aqui uma parte pronta, tá? Vou pegar a linha com a agulha e vou dar aqui, meninas, um total de oito pontinhos. Ó, meninas, vai ficar assim, tá vendo, ó? Quatro pontinhos desse lado e quatro do outro, tá bom? Então, pega aqui, ó, junta essa ponta, certifique-se de que você vai pegar todas as fitinhas aqui atrás também, tá? Prontinho, ó, meninas, já tenho aqui a minha peça, tá? O lado do amora comum, quatro gominhos, tá vendo? Sendo que eu vou usar esse lado aqui, que é o lado invertido e ele fica certinho, ó, meninas. Fica desse jeitinho aqui, tá bom? Mesma coisa, mesmo procedimento, mesma quantidade de alinhavo, eu vou fazer aqui com essa fita, tá bom? Prontinho, ó, meninas, já tenho duas pecinhas exatamente iguais, tá bom? Ó, lembrando, gente, esse lado aqui, ó, que tem a fita no meio, é o lado invertido. Esse lado aqui é o lado do amora comum, só que eu vou usar o invertido aqui, tá bom? Só pegar aqui, ó, colinha quente e juntar as pecinhas, tá? Segure bem aqui pra colar. Prontinho, ó, meninas, já tá colado aqui o meu amora invertido, tá bom? Ó, agora, por último, vamos fazer aqui o lacinho infinito, né? Ó, eu vou usar aqui pro lacinho infinito, que nada mais é, meninas, que esse detalhe aqui, tá bom? Então, ó, esse detalhezinho aqui na fitinha de número dois. Eu vou usar aqui, ó, um pedaço, fitinha de número dois, tá, gente? Ó, tô usando o pês-ponto, porque é da coleção aqui, mas vocês podem fazer com qualquer fita, tá? O gorgurão com 24 centímetros, tá bom? Vou pegar aqui, ó, dobro no meio certinho. Vou marcar. Ó, tá marcadinho. Na metade aqui, ó, do ladinho aqui, ó, eu vou botar um pouquinho de cola quente. Vem com essa ponta, ó, giro, como se eu fosse fazer o boutique, ó. E colo na metade da fita, tá vendo? Eu colei na metade, tá, meninas? Vai ficar assim, e do outro lado eu coloco mais um pouquinho de cola e fecho aqui essa fita, ó. Faço o mesmo jeitinho. As pontinhas vão se encontrar, ó, no meio certinho aqui da fita. E eu já vou ter aqui, gente, o lacinho infinito, ó. Esse lado aqui é emborcado pra cima, eu vou virar e vou usar essa parte aqui, tá bom? Ó, número 8, infinito. Agora é só fazermos a junção das peças. Vou usar aqui fitinha de número 2, tá bom? Essa aqui é a cor 60, é um azul bem aproximado, tá bom? Vamos lá, vamos lá. E o laço tá pronto. Só que a gente tem que arrumar ele, né, gente? Ó, temos que arrumar aqui, ó, o lacinho de lonita. Ele vai ficar, gente, certinho, casadinho, nessa medida de 32 centímetros de fita, tá bom? Ó, agora, eu não colei aqui o infinito ainda, tá? É por último. Eu vou pegar, gente, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse cachinho aqui bonitinho, ó. Esse detalhe bem delicado, tá? Eu vou usar aqui, ó, duas florzinhas de tecido. Já coloquei meia pérola nelas, tá bom? Meia pérola de 6 milímetros. E essas folhinhas aqui douradas, ó. Eu vou pegar aqui, meninas, ó, colinha quente aqui do lado. E vou colar aqui, ó, um ladinho da flor, tá vendo? Uma pétala veio colando aqui, ó, no meio aqui na direção da folha, tá? E aqui, ó, vou virar, já tá coladinho. Vou pegar, ó, colinha quente. E colar aqui a outra folha, tá bom? As folhinhas vão se encontrar aqui no meio. E já tenho aqui, ó, um cachinho pronto. Mesma coisa, gente, eu vou fazer com a outra, tá bom? Vou ficar assim, meninas, ó, com dois cachinhos, tá bom? Ó, ele fica bem bonitinho, ó. Eu vou colar aqui, ó, nas laterais do meu amora, tá bom? Ó, vou passar a colinha quente só aqui no meio, na direção da flor só, tá? Ó, e vou colar bem aqui. Segura aqui por um tempinho pra colar, tá bom? Vai colar somente na fita. Sobe aqui o lacinho de lonita, tá bom? E agora, gente, eu vou colar o meu infinito aqui no meio, tá? Já colou, tá vendo, ó? E por último, gente, eu vou colar aqui o meu aplique com essa colinha Pega Mil Bond, tá bom? Olha só como ficou esse laço, gente. Ficou um laço maravilhoso, né? É um laço que eu vou tá vendendo aqui por 25 reais, tá bom? Ó, é um precinho bom para as clientelas aqui da minha região, ó. Acabamento fica top. Agora, meninas, ó, só pegar aqui, ó, a papeleta e arrumar o lacinho. Arruma o spike, tá, gente? E tá pronto aqui, meninas. E fiz esse daqui azul com amarelo. E fiz esse daqui, que é o amarelo com azul. Ó, meninas, fiz do mesmo jeitinho, tá? Só mudei aqui a jogada de cores, ó. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece aí, meninas, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo com umas dicas e laços bem lindos para vocês.